Galera, vai ser um ano de vlog agora, eu levo tudo com ele, porque meu shot está, porque eu tirei meu shot e não deu tempo não, e não deu tempo, porque minha mãe está quase chegando aqui do trabalho e eu vou lá em casa e não vai dar tempo de gravar esse vídeo para vocês, só vai dar tempo de gravar um vídeo. Um vídeo, eu vou gravar dois vídeos, cinco horas, tá? Ah não, um, sete horas, outro, e outro, oito horas, ah não, e oito na calçada. Olha, galera, eu vou gravar um vídeo de videogame, oito horas, ah não, sete horas ou seis. Aí depois, depois eu vou gravar outro vídeo, na calçada, uma outra vlogzão, mas dessa vez eu vou gravar na pequena, pequena já está na calçada. Agora, eu estou gravando uma hora de vlog para vocês aqui, né, na rede, nessa rede do celular. Mas galera, não vai dar tempo, mas eu já estou deitado faz uns tempinhos aqui, né, mas eu estou olhando para o celular. E minha avó está cuidando das coisas dela. Eu estou na casa dela porque minha mãe foi trabalhar, meu pai também foi trabalhar. Mãe, eu sou uma criança de sete anos, já completei sete anos, gravei, eu não esqueci, eu esqueci de gravar, galera. Muito desculpa, galera, porque eu esqueci de gravar, galera, você me perdoa? Desculpa mesmo, porque eu esqueci de gravar o meu aniversário, foi corrido, foi corrido. Mas, eu fui aqui na casa da minha avó, eu não gravei porque eu tinha muita gente, mas, galera, eu esqueci de gravar para vocês, porque eu não gravo. Eu estou gravando no celular, desculpa, porque está muito ruim. O celular é um Samsung, não é um iPhone, o meu celular é um iPhone. Mas, durante, eu vou gravando no meu relógio. Eu vou ganhar um relógio, né. Isso eu vou ganhar, eu vou ganhar um relógio. Aí, quando eu ganhar, eu mostro para vocês. Tá, galera? Finalizando. Não, eu vou finalizar agora. Mas, pelo visto, eles cortam em 4 minutos e 45 minutos. Meus vídeos já estão em 4 minutos e 45 minutos. Galera, vocês não assistem, não. Eu quero ter um inscrito só. Eu quero chegar... Não, nesse mês, eu quero um milhão de... Eu quero tinta... Eu quero cem inscritos. Cem. Ou tinta inscritos. Desculpa, eu tava vizinha. Vizinha! Desculpa, galera. Porque essa vizinha minha chata... Essa vizinha chata fica batendo. Com as... Pó, 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 pós, pós... Não atrapalhar o meu vídeo. Obrigado, tá vizinha. Vou tinta inscritos. B Metroid.